Então, preto, tu promete que você não era impostor? Sim, é claro. Eu não gosto de matar todo mundo. E a senhora Fortuna? Porque ela me ama. Olha, pra descansar não é tão chato. Infelizmente, nós somos, tipo, tipo, vivos. Chive, cala a boca. Hum, alguma pergunta? Se você tá dizendo... Nessa hora vai ficar bom, viu? Eso, não é bom pra você hackear, viu? Hacking mundo!